Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total, unidos em um só coração, por esse Brasilzão. Olá pessoal, boa tarde. Gente, Megan Marcos, duquesa de sucesso, passou por uma situação, digamos que, meio que embaraçosa. Imagina você indo numa festa chiquérrima e você ser, assim, em parte, o centro das atenções e você estar com a etiqueta pendurada na roupa. Seria embaraçoso pra você? Imagina a duquesa, né, gente? Que onde ela chega, ela é fotografada por muitos paparazzis, por muitos fotógrafos e ela passou por essa situação embaraçosa, gente. Bem, pessoal, foi em uma viagem ao lado do marido que ela fez na Oceania. Eles desceram do jatinho, foram recebidos por autoridades locais, fãs e fotógrafos que estavam ali no local e perceberam, né, gente, que estava pendurado na roupa de Megan Marcos uma etiqueta. Bom, e lógico, né, gente, acontecia isso com a duquesa, foram atrás pra ver quanto que custaria essa roupa usada pela duquesa. Bom, equivalente a 350 libras esterlinas ou 1.662 dólares, segundo a cotação aí, gente. Bom, era um vestido vermelho aí, ó, que vocês estão vendo, que representa a cor da bandeira de Tonga, pequeno país com 107 mil habitantes e que foi visitado pelo casal aí, gente, que é a duquesa de sucesso durante aí essa saia justa aí que passou o Megan Marcos. Bem, pessoal, e aos 37 anos a duquesa de sucesso, Megan Marcos, está grávida, né, do seu primeiro filho ali com o Príncipe Harry, que deve dar a ser o ano que vem lá no Hemisfério Norte durante a primavera. E como vocês estão vendo aqui, a barriguinha da futura mamãe Megan está aparecendo já, né, gente? Vou ficando por aqui, se inscrevam no meu canal, deixa o seu like, deixa os seus comentários aí. Bye, bye, até meu próximo vídeo. Tchau, tchau.